Ali vem chegando os nossos amigos aqui, o Regis e a esposa dele. Que coisa linda combina, ué? Que chique! Pelo amor de Deus, hein? Demorou, mas não, ué? Legal! Deixo um, tranquilo. Oh, meu Deus! Desce, 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 desce tudo. Como é que foi a viagem? Então tá bom. Oh! Coisa chique, hein? Vai, galera, volta aí, dá. Onde o Pilucanga é pra comer. É com o seu colorado, o seu medirinho. Ai! É, é, é. Chega pra cá. Olha ali a dupla. Pilucanga e combi house. Vamos conhecer a... Pilucanga. Como é que é? Pilucanga. Ah, você já fez um cachotinho ali pra... Fez, e tá cheio de ferramenta ali. Ó, ficou chique. Vamos ver? Não é para dar bagunça, não. Ah, o dele é diferente aqui, Sissu. Olha isso, ó. Ó. O que que eu fiz pra ela? O que que é isso aí? Eu fiz essas plaquinhas, virou baixinha, gente. Ah, gostei da ideia, hein? Poxa, hein? Vai lá, Sissu, entra lá pra você ver. Ah, ela é diferente aqui, ó. Pode entrar, Sissu. Abaixa a cadeira. É, ela não é até alta, não. É. Nossa, que charme, hein? Poxa vida. Olha o filhãozinho. Então, tô vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Forninho, Sissu. É. Nossa, linda, linda. Ó, parabéns pra quem fez lá, hein? O rapaz lá que fez lá, muito caprichoso, hein? Uma pia grande, hein, rapaz? Olha. Ah, o seu pira pra cá. Eu vi um vídeo do mundo. Que coisinha linda, rapaz. Muito caprichoso mesmo o cara que fez, hein? Geladeira. Ah, ele tem um metrelhador e tá saindo ali, ó. Facão, cacetete. Ah, ele vira o banco. Gostei desse projeto, hein? Da próxima vai ser desse jeito. Olha só que capricho, hein? Aí, boa refeição. É, não, e você pode pôr o computador ali, ó. Isso, computador. Gostei da ideia dessa. Viu? Entra lá pro tio, pra você ver. Deixa aí, tá. A cama puxa ali. A cama puxa ali. Ela é diferente, senhor Liu. A cama tem que puxar aqui, ó. Ela tem que puxar aqui, pra ela ficar completa. Aham. Geladeira grande. Essa geladeira é o quê? 70 litros? 80. 80 litros, olha só. E o congelador tá puro, puro, puro. Olha aí, gente, eu vejo a vontade lá, ó. Carne, olha, picanha, tem tudo. Show de bola essa cama, hein? Tem jeito, sabe? Aí, as duas irmãs. Depois nós temos que fazer o batizado, hein? É, é. Vamos batizar a outra. Viajo na aveia agora tá chique. É. Aí, ela tem uma tomadinha aqui, ó. Aqui é a almofada de pôr na cama, completar a cama, ó. Aham. Aí, aqui, ó. A gente, a barraca tá aqui, você monta a barraca aqui e liga o chuveiro aqui, ó. Aham. E tá uma banho quente. Ah, liga aqui nessa tomada. É, porque tem um chuveirinho com um motorzinho, né? Aham. E você põe o motorzinho na água quente, com balde, e puxa pra barraca aqui e vai tomar banho quente. Chique mesmo, hein? Esqueci. Então, aqui é o negócio de abrir. Legal. Entendeu? Não sei. Você precisa descer. Você tá com preguia, você quer olhar como é que tá o mar de fora. Esse aqui, do que que é? Ah, da placa de energia solar. É, da placa solar. É duas placas ou uma? É uma placa só de 380. E esse todo aqui, como é que você faz? Você puxa, aham. Abre ele, abre os braços. Aham. E vem desenrolando. Aí ele vai encaixar aqui, ó. A barra dele, ó. Vai encaixar aqui e ficou firme. É, vai que eu te pedi só. Caramba. Vai terminar aqui, ó. E vai fixar aqui. Vai encaixar aqui. Vai ficar o todo, todo aberto. Tá vendo? Legal, legal, legal. Nota 10. Olha aí. Viaja na veia, tá indo embora. E aí, Regis? E aí, Regis? Um salve aí. Olha aí, gente. Recebendo o nosso amigo aqui, o Regis e a esposa dele aqui, ó. Viaja na veia. E agora eles estão indo embora. Estão indo no sentido da rifaina. Chegou, Regis! Ó com Deus, ó com Deus! É isso aí, gente! É isso aí, gente! Ô, eğas por passou-se! Quer procurar? Ah já! Hã? 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 Legenda Adriana Zanotto